Essa é a minha visão. Claro que tem muitos erros que as pessoas cometem procurando investir em boas pagadoras de dividendos, mas criticar a ideia como um todo, tendo tanta coisa errada no mercado. Bem-vindo ao canal Pra Ficar Rico, se você busca informações sobre investimentos na Bolsa de Valores, dicas de educação financeira, histórias de empreendedorismo ou como conseguir uma renda extra, você vê ao lugar certo. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like, assine o nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. Ramiro, me fala uma coisa. Primeiro de tudo, como você enxerga hoje, muitos influenciadores falam o seguinte, é impossível viver de dividendos. Isso é uma grande mentira. O que você acha? O que você pode falar sobre isso? Legal. Começar pelo final, eu acho que a mentira é que é uma mentira ver dividendos. Mas eu entendo um pouco das críticas à ideia de dividendos, em especial quando a gente começa a ver alguns erros que pessoas cometem, querendo investir em boas pagadoras de dividendos. Erros do tipo, olha, vou esperar as empresas anunciarem dividendos e vou comprar ali antes da Datacom. Vou comprar ali e daí vou receber o dividendo e vendo a ação. Esse tipo de interpretação incorreta que acontece quando a gente está aprendendo sobre alguma coisa, eu concordo que a gente tem que trabalhar como educadores financeiros para trazer a informação certa, para as pessoas tomarem boas decisões. E não é uma boa decisão comprar uma ação só porque ela anunciou que vai pagar dividendos. Posto isso, eu não consigo entender porque as pessoas batem na ideia de viver dividendos. Elas batem na ideia do tipo, não, mas o dinheiro sai de um bolso e entra no outro, isso não faz nenhum sentido, é no sense, as pessoas estão ensinando coisas que não tem nada a ver. Cara, eu discordo a partir de dois pressupostos, né? Primeiro, o cara que vai investir do jeito certo, com método, diversificado, em boas pagadoras de dividendos, se ele era um completo iniciante, né? E isso, acho que todo mundo aqui passou por essa fase em que segue uma diquinha, pega ali aquela ação, não, essa ação vai bombar, o cara falou que vai chegar a 15 reais logo. E geralmente são umas buchas, assim, empresas que dão muito prejuízo, que dão momentos muito sensíveis. Já é uma evolução procurar ações que pagam dividendos pelo ponto que, se ela paga dividendos, ela lucra, exatamente. E ainda tem um segundo ponto, que é onde eu mais defendo os dividendos, é que geralmente uma boa pagadora de dividendos, que uma empresa tem um alto dividend yield, em especial, né, ser consistente, é uma empresa que está barata. Quer dizer, se ela está barata, distribui, sei lá, 50%, 70% de dividendos, ela vai ter um dividend yield alto. Então, tu está mirando uma boa pagadora de dividendos, tu acaba comprando uma ação barata, que é algo bom, algo que no longo prazo vai te fazer ter um bom retorno, um retorno acima da média do mercado. Então, é essa a minha visão, assim. Claro que tem muitos erros que as pessoas cometem, né, procurando investir em boas pagadoras de dividendos, mas criticar a ideia como um todo, tendo tanta coisa errada no mercado, que vale sim ser criticada, eu acho que já é meio demais, né? Não, legal você comentar isso, Ramiro, porque é uma grande dúvida, né? Muitas pessoas perguntam assim, André, vale a pena eu comprar aquela ação que vai pagar dividendos? Anunciou que vai pagar dividendos, vale a pena eu comprar agora? E aí foi o que o Ramiro falou, né? Você tem que entender o negócio. Vai sair do caixa da empresa, né? Então, assim, se, por exemplo, vou fazer uma conta de padaria aqui, mas se a Petrobras hoje, ela vale 2 bilhões e ela anuncia que vai pagar 1 bi de dividendos, 1 bi vai sair do caixa, então ela passa a valer 1, né? Pós data de pagamentos, o que acontece é que esse dinheiro sai do caixa e tem um ajuste na cotação. Então, você, normalmente, o que acontece com as empresas, quando o Ramiro falou, né? A data com é até aquela data que você pode comprar para ter direito nos dividendos. Mas, depois que a empresa paga os dividendos, geralmente ela tem uma correção na cotação, né, Ramiro? Então, na verdade, você fica no zero a zero. Você ganha o dividendo, mas vai perder um pouco na cotação. Então, já que vai investir para empresas de dividendos, investe a longo prazo, né? Porque a empresa, ela é boa pagadora de dividendos, ela tem um histórico bom, né? Acho que é isso que o Ramiro quis passar. Gostou do vídeo? Então, deixe o seu like e assine o nosso canal para conhecer mais conteúdos como esse. E não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Mas, antes de ir embora, dê só uma olhada nos outros vídeos que separei para você. E não esqueça de ativar o sininho. E não esqueça de ativar o sininho. E não esqueça de ativar o sininho.